Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre as mudanças na Previdência Social. No final de 2015, a presidente Dilma Rousseff sancionou as novas regras para a aposentadoria. E para falar mais sobre essas mudanças, nós temos como convidados aqui no estúdio a advogada e professora universitária Daniela Silva e o gerente da agência Fortaleza Sul do INSS, Francis Malucena. Sejam bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado pela... Agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre as mudanças na Previdência. Vilão para uns, salvação do rombo da Previdência para outros. É assim que é visto o fator previdenciário desde sua criação em 1999. A presidenta Dilma Rousseff sancionou um projeto de lei criando um novo cálculo para a aposentadoria, a chamada Fórmula 85 barra 95. De um jeito ou de outro, o tema continua sendo polêmico nas ruas, muitas vezes por falta de informação. O senhor está sabendo das novas regras da aposentadoria? Infelizmente não. Falta tempo ainda para se aposentar? É, exatamente... Não, eu já passei do tempo, só que por eu ter deixado de contribuir, aí eu perdi o tempo que eu contribuí, aí agora eu só vou ser beneficiado quando completar 65 anos. E vai faltar muito tempo, nem sei se eu sou vívido aqui para lá. É preferível a gente continuar trabalhando, sendo corretor, vendedor, camelô. Aí é melhor sucedido financeiramente. O senhor está perto de se aposentar? Falta dois anos. Com dois anos, mas eu não interesso isso aí não, isso aí eu não interesso não. Pretende continuar trabalhando? Ah, sem dúvida, trabalho e trabalho muito bem. A principal vantagem da nova regra é que para quem se enquadra nela, o fator previdenciário não afeta o valor da aposentadoria. A partir desta mudança, dá para receber a aposentadoria integral, sem precisar do fator previdenciário. Entender as vantagens de cada tipo de aposentadoria é fundamental para se preparar para esse período da vida. Bom, na verdade, o que estabeleceu essa nova lei a partir de 5 de novembro? Bem, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Camila, foi o seguinte, essa lei, ela adveio de uma MP, uma medida provisória, a 676, aonde foi transformada em lei, que é a 13.183, aonde nos fala que os segurados podem requerer a sua aposentadoria por tempo de contribuição dentro dos parâmetros do 85-95. É importante retirar da mente das pessoas, da população, essa história do 85 e do 95 ser a idade, quando na realidade não é. As pessoas estão pensando que 85 anos, ela só vai poder se aposentar quando ela tiver 85 anos de idade ou 95 anos de idade. Isso é um equívoco muito grande. O que é esse 85 e esse 95? É o somatório da idade com o tempo de contribuição. Então, a mulher, ela querendo fazer a opção pelo 85-95, ela vai somar a idade com o tempo de contribuição. E o homem, a idade com o tempo de contribuição, sendo que é 95. Outro fator bem importante é a questão do tempo de contribuição ser limitado. Como? Você pode ter qualquer idade, mas o tempo de contribuição, para que você requeira a questão do 85-95, no caso da mulher, tem que ser obrigatoriamente o mínimo de 30 anos de contribuição. E o homem, 35 anos de contribuição. Então, isso é para... a gente está tentando desmistificar essa história. Pelo amor de Deus, as pessoas não pensem que só vão se aposentar com 85 anos ou com 95 anos. Está certo? Outra situação que eu quero deixar aqui bem claro. A 8.213, ela continua, ela prevalece ainda mais, ainda continua. O homem tem que ter os 35 anos de contribuição e no mínimo 53 anos de idade. A mulher, 30 anos de contribuição e no mínimo 48. Isso não quer dizer que também ela não pode ter uma aposentadoria também proporcional. Que hoje em dia, você sabe muito bem, doutor, que é proporcional hoje o homem vai dar 34 anos e 6 meses. Quer dizer, quase integral. É melhor você esperar para integral. Agora, com isso, você é pego pelo fator previdenciário. Com certeza. Agora, a regra dos 85 e 95, isso não quer dizer que você vai se aposentar integral. É não. A aposentadoria, ela é uma média salarial, uma média de contribuição de junho de 94 até hoje. Porque muitas vezes a pessoa diz, olha, eu vou me aposentar do jeito que eu estou ganhando hoje. 5 mil, 3 mil, 4 mil. Certo? O teto da Previdência. Então, não é isso. É a média de contribuição, tirando as 84 maiores. Outra coisa muito importante que a gente deve ressaltar é o que é o fator previdenciário. Na realidade, o fator previdenciário, ele foi criado na época do FHC. no ano de 1999, aonde foi criado esse cálculo, esse novo cálculo, para que inibisse as pessoas a solicitarem a sua aposentadoria muito novos. Então, esse fator previdenciário veio para reduzir o valor da aposentadoria para as pessoas que iam requerer essa aposentadoria com idade inferior a legal. Então, para deixar bem claro, hoje em dia as pessoas têm a opção pela isenção do fator previdenciário, que é o 85-95, mas elas continuam por opção própria, que requererem a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição. Isso aí é totalmente uma coisa, é o 85-95. Outra coisa é a aposentadoria por tempo de contribuição, está certo? E outra coisa que a Previdência deixou bem claro e pôs à disposição do público foi o www.traço.previdência.br e que você poderá fazer a sua simulação, desde que seu cadastro esteja correto e os seus vínculos no CNIS estejam tudo legal. Você pode fazer a sua simulação, independente de você agendar ou não, você pode fazer a sua simulação... Pelo site. Pelo site. Se seus vínculos estiverem todos de acordo com o cadastro, é tudo direitinho, você vai ter, já quanto é que você vai ter, a sua renda mensal no seu cálculo. É, porque até às vezes as pessoas podem... pode surgir a dúvida no caso do que vale mais a pena, né? Me aposentar por um sistema ou por outro, né? Como é que elas vão ter essa noção? Aí seria através, de repente, dessa simulação, é isso? Perfeitamente, com certeza. Outra coisa muito importante que as pessoas têm que visualizar nessa questão do 85-95, quando elas forem buscar o tempo de contribuição que deve ser obrigatoriamente 30 anos para a mulher, no mínimo, e 35 anos para o homem, esse somatório pode ser aumentado do tempo rural, se as pessoas tiverem a comprovação de tempo rural, tempo especial com a apresentação dos PPPs, né? Então, não é só aquele tempo laborado com a carteira assinada, não, você pode comprovar esse tempo de contribuição através de outras atividades, como eu já falei, o tempo rural, o tempo especial. E outra coisa muito importante, na realidade, todos sabem que essa lei foi uma jogada política, não é verdade? Então, o que foi que aconteceu? Na realidade, esse 85-95 é uma regra transitória. Aonde é que se quer chegar a lei? No 90-100. E esse parâmetro 90-100, ele vai ser alcançado até o ano de 2026. Então, todas as regras das aposentadorias, o Francisco Mar pode falar até melhor do que eu, ele é regido pela lei da época, né? Tudo que a gente fala de previdenciário, a gente tem que primeiro dizer, e quando foi que aconteceu o fato? Em que lei nós estávamos amparados? Então, atualmente, nós estamos na vigência da 85-95. Mas, daqui a dois anos, nós vamos estar, vai estar vigente a 86-96. E até a gente chegar em 2026, nós vamos estar com a 90-100. Que, na realidade, é esse o objetivo da lei. E, se você verificar, com a nova legislação da 13-138, ela, de dois em dois anos, ela vai subir uma pontuação, tanto para homem como para mulher. De dois em dois anos. Você pode verificar. Depois vai ser 86-96-97-98, e assim por diante, até chegar na data limite, que é os 90-100. E o interessante também que a lei nos traz, é a questão da fração, né, Francisco? Isso, perfeitamente. Que nós vamos poder fazer o somatório das frações. O que são essas frações? Se a pessoa tem 56 anos, 10 meses e 8 dias, naquele dia do requerimento administrativo, e tem, vamos supor, 35 anos e 10 meses de tempo de contribuição, essa fração vai poder ser somada para exatamente chegar no 85-95 atualmente. Vai valer quando o pedido for feito, né? Isso, perfeitamente. E se for solicitado junto ao INSS. Eu costumo dizer assim, toda a informação sobre Previdência Social, ela é do dia, porque ela é muito oscilante. Amanhã o Congresso, o presidente da República, vai modificar alguma lei. Então, eu vou deixar bem claro, que a professora sabe muito mais do que eu, que as informações que nós damos é de hoje. Amanhã, eu não sei se vai ter alguma mudança. Posso estar dando essa informação hoje e amanhã mudar. Perfeitamente. Dependendo da política do governo. O importante, então, está sempre atualizado, né? Sempre atualizado. É mesmo porque não foi só essa mudança, né? Perfeitamente. Do final do ano de 2014 até os dias de hoje, na calada da noite do ano novo, todos festejando o ano novo, e nós tivemos uma medida provisória, não é verdade? Uma medida provisória 664, 667. E que houve um agravante que eu achei, mas eu acho que já estava na época de acontecer, era o problema da redução, da limitação da pensão. Aí eu acho que veio a calhar na mora certa, eu acho que muita gente não achou bom, mas essa redução, o único país do mundo que paga pensão vitalícia se chama Brasil. Pronto, a gente vai falar um pouquinho mais desse assunto no próximo bloco. A gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre as mudanças na Previdência. Bom, ainda com relação à aposentadoria, há alguma diferenciação? Na verdade, houve mudança para alguma classe específica? No caso, por exemplo, os professores, não é isso? Parece que também houve mudança nessa questão. Houve uma mudança que foi, a princípio, não foi acolhida e depois foi realmente confirmada com a 13183, que foi exatamente a questão do redutor de 5 anos para os professores de ensino médio, ensino fundamental e ensino infantil, que na realidade eles têm direito à aposentadoria 5 anos antes, não é isso? A mulher tem 25 anos de contribuição e o homem com 30 anos de contribuição. O que há muito é desinformação com relação ao professor universitário, que ele não está nessa regra. Isso. Então, há muita procura, há muito conflito com relação, conflito de informação. Então, está fora de cogitação, o professor universitário está fora da regra, a gente chama de especial, que é a redução de 5 anos. Que eles querem estar, muitas vezes eles protelam, que eles querem estar dentro da 25 para a mulher e o homem 30. Então, está fora de cogitação, não tem a lei que ampare eles não. E o que é essa questão da desaposentação? É interessante a gente conversar sobre a questão da desaposentação, trazendo um pouco a 85-95, da seguinte forma. Antes um pouco de ser aprovada essa lei, inúmeros segurados solicitaram a sua aposentadoria. E é importante saber como é que o INSS vai receber esses pedidos diante de, dias após, ter uma nova lei. Então, eu estava conversando com o Francisco Maire, me disse que realmente o INSS se preparou para fazer toda aquela revisão que as pessoas, na época que as pessoas solicitaram. E a gente sabe que tem duas formas deles realmente abarcarem essa questão do 85-95 da opção. Em primeiro lugar, se eles tiverem feito o requerimento administrativo, solicitaram o benefício e poucos dias depois eles visualizaram a questão da isenção do fator previdenciário no 85-95, é somente eles não receberem a primeira parcela, que eles iriam ter direito, e não recolher o FGTS e o PIS. Chegarem na agência do INSS, fazem a desistência por escrito e optarem pelo 85-95. Essa é a primeira opção. Se eles não fizerem isso, aí a gente vai para a desaposentação, que é exatamente, a pessoa trabalha, tem um tempo laboral, é interessante frisar que a desaposentação, ela não é ainda aceita, ainda, né? Pelo INSS. Nós temos teses jurídicas, já chegou ao Supremo, está em apreciação pelo Supremo, nós já temos alguns julgados, mas a desaposentação, ela é exatamente o tempo laborado, e a pessoa se aposenta, na lei da época, e a posterior continua trabalhando, continua recolhendo com o INSS, e, num segundo ato, ela acha mais vantajoso, diante daquela nova idade, e daquele novo tempo de contribuição, ela se enquadrar numa determinada lei. Então, ela pede a desaposentação, para que una a idade, e o novo tempo de contribuição dela, para que seja mais favorável o benefício. Eu vou deixar bem um pouquinho claro, a desaposentação, ela já vinha anterior a 664, 667, a 135, 136, 138. Por quê? Porque já estava tendo movimento de desaposentação, com relação às pessoas que retornaram ao trabalho, continuaram fazendo as suas atividades laborativas, com relação a vínculos, e continuaram aposentados e trabalhando. Então, a desaposentação foi antes dessa nova regra da 85-95. Agora, muita gente chegou hoje, dependendo de cada sentença, a gente tem que cumprir, a gente concede o benefício, você não vai fazer a revisão do benefício dele. É cessado aquele benefício, e feito um novo tipo de benefício, com a sentença realizada pela ADJ, que é uma agência do INSS, que cumpre todas as sentenças judiciais. Então, a desaposentação já existia. O que acontece? Mas só através de atos judiciais. Você entra com o pedido de desaposentação, eu vou ter que indeferir, vou dar uma caixinha, e você vai entrar com a ação através do advogado. Então, a desaposentação é isso. Ela já havia anterior a regra da 85-95. Agora, eu sempre gosto de alertar ao segurado que retornará ao trabalho após suas atividades, a sua aposentadoria. É porque ele pode dar um tiro no pé. É tanto que os advogados que estão representando seus segurados, eles têm que verificar o tempo dele, a idade dele e a contribuição principalmente. Porque muitas vezes ele ganhava 3 mil reais no ano da sua aposentadoria, e ele voltou para as suas atividades ganhando salário, salário e meio. Ele vai ganhar no tempo e na idade, mas na contribuição ele vai perder. Então, vai ficar uma coisa pela outra. Já tivemos casos que não diminuiu, mas o valor continuou mesmo. Por quê? Porque ele ganhava 2 mil e 500 reais e passou a ganhar só o salário mínimo. É bom que o profissional, como a doutora Daniela, que é especialista no assunto, sempre esteja atento para isso. Sempre pediu o segurado que vai pegar o seu quinis, para fazer um batimento. quando ele pede a cópia do processo concessório inicial para fazer o batimento das contribuições. Porque nós já tivemos um caso e é irreversível. O juiz mandou dar, mandou dar. Quer dizer, ele teve uma despesa, claro, com um profissional que trabalhou, e na realidade ficou o mesmo cálculo. É importante também a gente salientar, voltando um pouco sobre a 85, 95, que na realidade é a 90, 100, com isenção do fator previdenciário. Quando chegar no ano de 2026, muitas vezes a aposentadoria do 90, 100 vai dar menos vantagem para o segurado do que a isenção do fator previdenciário. Então tem que estar muito atento. A regra 8.213 é bom estar em vigor. Então que o povo batalhe para essa regra não sair. Que continuem as duas regras. Porque, pelo menos, é uma situação mais confortável. Por exemplo, a pessoa que não tem as regras do 95, 85, mas ele tem direito pela 8.213 em alteração dos artigos. Então é uma opção. Porque se deixar de existir a antiga regra, ficou a regra dos 85, 95, e você está desempregado. Sem ter o tempo, a compotuação necessária. Porque para mim era um prejuízo muito grande para o brasileiro, para o segurado nosso, se deixar essa regra antiga sair. Então tem que batalhar, ficar atento do político, para que não passe essa, que tire essa regra deixando só as 85, 95. E aí pode-se fazer a simulação e ver realmente, né? Perfeito. Qual é o melhor. E nós, os servidores, eles estão treinados, isso é uma filosofia da direção geral, e na minha agência, principalmente, que eu faço isso. O servidor tem que verificar o que é o melhor para o segurado. Com certeza. Eu acho muito importante, Francis Mar, que as pessoas fiquem atentas a fazerem o acerto dos vínculos delas. Perfeitamente. O que é o KINIS? O Francis Mar estava falando. É o Cadastro Nacional de Informação Social. São todos os vínculos e também benefícios que a pessoa possa ter requisitado na Previdência, vão estar no KINIS. Então, muitas vezes, as empresas, elas não recolhem o INSS. Então, fica com o vínculo aberto. Então, se você tem a sua carteira, a sua CTPS, a sua carteira do trabalho, se encaminhe a um post da Previdência Social, a uma agência, e faça o seu acerto de vínculos. É agendado aquilo pelo 135, você chega lá no balcão, o servidor vai fazer todos os acertos de acordo com a sua carteira do trabalho, vai colocar no KINIS, vai dar a data fim do seu trabalho. Então, para que você tenha realmente esse tempo de contribuição que você quer na hora da sua aposentadoria, você tem que estar com o seu KINIS todo atualizado. Isso é super importante. E outra coisa muito importante, é o seguinte, nós trabalhamos com cadastro. Cadastro. Todas as agências da Previdência Social. Cadastro Nacional de Informação Social. Onde o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Ministério do Trabalho, todos eles abrangeram, vamos supor, compraram essa briga do KINIS. Porque de 76 para cá é obrigatório ter os vínculos dentro do sistema. Se não, se você tem a sua carteira assinada e ela não está no sistema, nós chamamos contrato frio. Então, nós temos que regularizar. De 76 para cá, você tem que ter os comprovantes. Agora, só as anotações, alterações de salário, a gente já vai fazer isso. E o mais interessante hoje, você tem uma ferramenta chamada Cade Senha. Você pode agendar, para você ter uma senha, para você acessar o seu cadastro. Então, você vai ser um fiscalizador dos teus vínculos, presta atenção, dos teus vínculos e das suas contribuições. Porque nós somos obrigados a acatar os vínculos que estão na carteira contemporâneas, certo? Sem nenhuma rasura, a gente vai fazer esse procedimento. E você vai fiscalizar as contribuições. Porque se não tem contribuição, o que é que vai acontecer? Se ele cair na média do salário, do cálculo, o que é que vai acontecer? Você vai sair com o salário mínimo. Você é um fiscalizador do governo. Ok. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre as mudanças na Previdência. Bom, ano passado também tiveram outras mudanças que a gente pode citar aqui. A questão da pensão por morte, do auxílio-doença, como é que ficaram essas mudanças? Em primeiro lugar, a questão da pensão por morte, que era um benefício isento de carência, a princípio, depois da 664, foi idealizada a questão de não ser mais isento de carência. carência, que hoje em dia, depois da lei, né, 1335, voltou a ser isento de carência. Contudo, existe hoje em dia uma tabela que nos mostra que a pensão não vai ser mais vitalícia. A pensão por morte, ela só vai ser vitalícia se o segurado tiver acima de 44 anos. Tem toda uma tabela, não é isso, Francisco? Nós temos a tabela é 3 anos, dependendo da idade, 6 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e depois vitalício. Isso foi uma redução que houve, até para inibir situações que se encontrava a previdência social com relação às pessoas que fraudavam. Na realidade, era isso. Você estava com uma pessoa doente, muito doente, de 80 anos, casava com uma pessoa de 22 anos que estava acompanhando ele. e também com relação às obrigatoriedades de dois anos de casado ou então dois anos de dependência econômica. É importante também se alientar que não é isento de carência, mas tem que ter 18 contribuições. Tem que ter 18 contribuições e com relação também, vou voltar novamente, você pode estar casado hoje, morreu amanhã, então você tem que ter dois anos, então você vai ter que provar a união estável anterior à data do casamento. É, para isso você tem administrativamente que ter no mínimo três provas. Três provas materiais. Essas provas, elas têm que acompanhar esse lapso temporal. O que é acompanhar esse lapso temporal? Se você quer comprovar dois anos de 2016 para 2014, então você tem que ter prova de 2014, 2015 e 2016 na época do óbito. De ambos, o falecido e o segurado. Isso, né? Tem que ter as duas provas. Mas o vizinho, o vizinho, testemunhal só depois das duas provas materiais que nós chamamos de otágio, certificação administrativa. Então, antes do ato judicial, você procura, a gente procura suprir essa tramitação administrativa para que não haja um retrabalho judicial. Então, nós vamos trabalhar com as duas provas e a terceira prova vai ser os seus vizinhos, os seus testemunhos que você vai apresentar. Com relação ao auxílio-doença, o que é que mudou? Bem, o auxílio-doença é um benefício temporário, né? Onde existe uma incapacidade temporária para o trabalho num lapso superior de 15 dias, porque os primeiros 15 dias são pagos pela empresa. E, antigamente, o que se fazia antes da 1335? Existia uma média, como até o Francis Mar falou, de 94 para cá, dos 80 melhores salários, né? Dos 80 melhores contribuições. Então, era feita essa média e o auxílio-doença, o benefício era pago em cima desse patamar, dessa média dos 80 melhores salários. Só que, para inibir as pessoas de receberem, muitas vezes, auxílio-doença maiores do que na realidade que eles estavam recebendo na época, a lei veio nos trazer que o benefício não poderá ser superior as 12 últimas contribuições. Bom, agora a gente vai conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. A terceira turma de desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará condenou a empresa Cotece a pagar uma indenização por danos morais a uma empregada que sofre de asma alérgica e teve a doença agravada devido ao desempenho das atividades na fábrica Têxtil. Mesmo reconhecendo a asma alérgica uma doença pré-existente, os desembargadores consideraram que o problema foi agravado no ambiente de trabalho com o aparecimento de novas crises ocasionadas provavelmente pelo contato direto com a sujeira do algodão. A terceira turma do TRT Ceará concluiu então que o local de trabalho unido a outros fatores favoreceu o aparecimento de novas complicações à saúde da trabalhadora que inclusive é fumante. Na análise dos magistrados não há como atestar o grau de contribuição de cada fator desencadeador das crises respiratórias da funcionária. A decisão confirma a sentença da primeira vara do trabalho de Maracanau e ainda cabe recurso. O valor da indenização a ser paga é de 10 mil reais. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas e um pleno. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santos Dumont 3384 na Aldeota. Obrigada pela participação de senhores no programa de hoje. Eu que agradeço. Foi bem esclarecedor. Que bom. Quero agradecer que a oportunidade é a gente também divulgar nosso trabalho. Não deixe de ser gratificante. Ok, bacana. Bom, o programa Justiça do Trabalho então fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho transmitido pela Rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho está disponível no nosso site. Você pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85-338-894-26 Até mais! Transcrição e Legendas www.trt7.jus.br